Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite Não depende da hora que você estiver assistindo o vídeo, tá? Ok, meus amigos, tô voltando aqui ó, ao palco do momento BR459, trecho Pozo Alegre Poços de Caldas, ok? Fazer um vídeo aqui pessoal, falar pra vocês a média de caminhão, tá? Desculpem a sujeirinha do para-brisa que a gente pegou uma estradinha de barra ali e pulou a terrinha aí Tá vendo essa empresa, essa carreta, tá aqui na frente, esse rodotrem aqui? Alcace, limitada Ela é um transportador de Poços de Caldas Quero frisar pra vocês, estou aqui atrás dela, tá? Numa distância boa Aí, perfeitamente Velocidade que ela tá andando 75 km por hora Vocês podem ver ali atrás Tá escrito ali no para-choque Nas duas aves do para-choque Velocidade máxima 80 km por hora Tá? Vou fazer pra vocês verem, pessoal Esse caminhão que tá aqui na frente é um Mercedes-Benz Actros Tá? Essa empresa é uma empresa muito grande aqui em Poços Ela é muito conceituada Eu vou ultrapassá-la Porque aqui é uma reta que permite ultrapassar Tranquilo, né? Ó, eu vou ultrapassar ela Vou pôr 85 km por hora Vai pra vocês verem como é que vai chegando já 85, nem 90 eu tô, hein? Ok? Aí, ó Muito Isso aí faz média, viu, pessoal? Eles têm... Esse aqui é um Actros Eles têm muito Iveco Sabe? Tinha muito Volvo antigamente, né? Vai pra ver Ó, ó lá 70 km por hora 72 km por hora Muito bem, então O cara deve estar meio nervo Meio chateado Deixa eu bozinar pra ele Então Aí, ó Aí, então Eu gostaria de fazer, né? Pra vocês verem a velocidade O que que é? Essa empresa aí Nenhum caminhão deles Permite Que o motorista ultrapasse 80 km por hora Com isso A média que eles fazem É fabulosa Tem um amigo meu Que trabalha com o Iveco Um highway 560 Aí neles No rodotrem Esse amigo meu É 2.5 2.4 Dependendo da serra aíada Mas 2.5 no caminhão Tá bom demais No Iveco Que eles falam que é bebedor demais Que não faz 2 km por litro É 1.5 1.6 Não, eles fazem 2.5 Tá? No Iveco No Tector No truque É 4.5 5.5 5.5 de média Mas o que acontece? Os motoristas são instruídos A não passar de 80 km por hora Aproveitar o caminhão Aproveitar o embalo Do jeito que é necessário Tá? Aproveitar E eles ganham por isso Não estão só economizando Para o patrão Tá? Estão economizando Mas eles ganham Uma comissão Em cima da economia Do óleo diesel Em cima da média Com isso Com certeza A empresa Lucra muito Tá? Ok? E é que eu Sempre digo Da responsabilidade Motorista responsável Porque eles Esse meu amigo Estava comentando um dia Que pelo mesmo caminho Que ele faz Vindo de Goiânia Para Poços Não sei se passar Por Barretos Passar por outro caminho Lá que eu não estou Lembrando onde que é Tá? Eles Da mesma distância Porém por um local E eles gastam 60 litros A menos De óleo diesel Aí ele estava falando Um dia Ele falou Eu não tenho caminhão Não tenho caminhão Mas economia De óleo diesel Faz bem É para o país Todo Não é só Para a empresa Mil Né? Com acento Pessoal Então bom Um ali Ok? Então é isso Gente Pequeno vídeo Que eu queria Mostrar para vocês Tá? Estamos aqui Chegando já Na cidade De Caldas As câmeras Frias estão Subindo aí Com certeza Carregaram Na Danone Tá? Então indo aí Talvez Belo Horizonte Sei lá Ok pessoal? Então estamos chegando Na cidade de Caldas Também Uma cidadezinha Muito gostosa Aqui Tá? E lembrando Que Caldas Tem seus 50 60 mil habitantes Né? Nem isso Nem isso Deve ser 35 40 mil E Poços de Caldas Tem 200 mil habitantes Lembrando que Poços de Caldas Era distrito De Caldas Então Caldas É muito mais velha Que Poços E Poços Desenvolveu Tá? Desenvolveu muito Tá? É isso aí moçada Gostaria muito De agradecer você Por ter me acompanhado Até aqui Nós vamos descer Até o próximo Trevo Né? Da cidade de Caldas Juntos Gostaria muito Que você me acompanhasse É Você me acompanhou Até aqui De agradecer Por isso Tá? E sempre lembrando Né? Você que tá vindo agora Você que tem Seu Seu próprio caminhão Você que tá se habilitando Tá vindo pra estrada Procure sempre fazer A média no seu caminhão Como nós já falamos No outro No outro vídeo Como nós já falamos No outro vídeo Procure andar Dentro da faixa Extra Econômica Sem forçar Imagine que tem Como eu disse No outro vídeo lá Imagine Que tenha um ovo Embaixo do seu acelerador Então eu sempre digo Não quebra a casca Não quebra a casca do ovo Gente Ok? É isso aí moçada Caldas Cidade dos doces Do queijo e do vinho Eita Aí sim Doce queijo e vinho É aqui É aqui em Caldas Que é produzido Essas delícias Essas delícias culinárias Aí Doces Queijos E vinho É Muito bom Muito bom mesmo Ok gente Tudo de bom de bela então Tá? Um forte abraço a todos Que Deus abençoe Estamos aqui atravessando O trevo da cidade de Caldas E vamos indo reto Pra chegarmos Na nossa querida Poços Ok? Tudo de bom Que Deus abençoe a todos Espero que tenham gostado do vídeo Aí deixe seu like aí pra gente Tá? Tudo de bom Tudo de belo No dia que você estiver vendo Assistindo esse vídeo Seja um dia Abençoado em sua vida Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau